Dia nublado e no sábado, dia chuvoso. Mas, você já sabe, com chuva ou sem chuva, eu te espero amanhã a partir das 19h15 para te manter bem informado e informada com os principais fatos do Estado, hein? Muito obrigada pela sua companhia, tenha uma ótima noite e até lá. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto